E por anjos de Salvador, Teu poder, Teu poder, Teu poder Divindade, Teu poder, Teu poder Indica a promessa paternal, Teu poder, Teu poder Teu poder, Teu poder, Teu poder Com glória o Senhor é Deus em Ti Meu poder, meu poder, meu poder As celestes fazem-me sorrir Meu poder, meu poder, meu poder Tu já prometeste derramar Tuas bênçãos em seu destino Pra tua palavra proclamar Com poder, com poder, com poder Com fogo vem nos inflamar Meu poder, meu poder, meu poder De toda mancha nos limpar Meu poder, meu poder, meu poder Aquece os frios, ó Senhor Vazes que dormem despertar Nós te suplicamos com o meu amor Meu poder, meu poder, meu poder Como diz aqui, fez assopar Teu poder, meu poder, meu poder Deus vendido em outro lugar Meu poder, meu poder Meu poder, meu poder Meu poder, meu poder É rei doce comunhão Quero aqui contigo, meu Pai Você escuta bem depressa Você enche o coração Não poder, meu poder Não poder, meu poder Não poder, meu poder Não depressa Você enche o coração Com poder, meu poder Com poder, meu poder Com poder Com poder Zaqueira Zaqueira Ah, 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 ah Só pra Teu poder Teu poder Teu poder Teu poder Deus bendito Vem Nos otorgar Teu poder 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 Vem depressa Nos enche o coração Com poder, com poder, com poder Com poder, com poder, com poder